2021, um ano para voltar a crescer. Essa é a hora de olhar para frente e preparar o terreno para a retomada. E o Grupo J. Demito vai junto com você, oferecendo o melhor calcário agrícola da região para sua calagem ser completa. Acesse jdemito.com.br e faça para a sua produção render cada vez mais. Sabe quem pode se associar ao Cicred? Mecânico, mágico, jardineiro, pintor, dentista e o produtor rural. Astronauta, atleta, cozinheiro e o carinha do efeito especial. O Cicred é pra mim, o Cicred é pra você. Pra gente que coopera, coopera e quer crescer. O Cicred tem soluções financeiras completas pra você. Abra uma conta e um futuro. Venha para o Cicred. Gente que coopera, cresce. Olá, produtora rural, produtor rural, empreendedores do campo e vocês que acompanham o www.norteagropecuario.com.br. É com muita satisfação que nós apresentamos a partir de agora mais um Norte Agrocast. O Norte Agrocast é uma criação de Gelson Henrique, ele que é um dos responsáveis pelas mídias sociais e também todo o trabalho de tráfego de redes sociais e de internet do Norte Agropecuário. E hoje nós vamos destacar um assunto que também, como os demais episódios do Norte Agrocast, é um assunto muito importante, muito relevante para quem produz, principalmente para o nosso público, as mulheres e homens do campo. Nós vamos falar de crédito rural, crédito agrícola. Nós teremos uma participação importante do gerente do Cicred de Tocantins, o Múrcio Roberto Ferreira. Ele fala conosco daqui a pouco sobre algumas orientações, algumas dicas para vocês, produtores. O que vocês devem fazer antes de assinar o contrato? Análise, custo, prazo, enfim. O que você tem que colocar na ponta do lápis ali antes de firmar um compromisso com uma instituição financeira com o objetivo de melhorar ali a sua produção, investimento em máquinas, enfim. Você terá todas essas informações em instantes com a participação do Múrcio Roberto Ferreira. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, o porquê escolhemos o Cicred para a participação neste Norte Agrocast? O Cicred, a instituição financeira cooperativa com mais de 5 milhões de associados e tem presença em 24 estados e no Distrito Federal. O Cicred conquistou a sétima posição do país no ranking da Forbes, em parceria com uma empresa de estatísticas. A estatista. No total, 500 bancos foram listados globalmente na publicação. A pesquisa de caráter popular levou em conta a opinião de 43 mil correspondentes de 28 países e avaliou as instituições com base em satisfação geral e recomendação a partir dos elementos confiança, termos e condições, atendimento ao cliente, serviços digitais e consultoria financeira. Os participantes indicaram às instituições financeiras onde possuem ou já possuíram uma conta corrente ou poupança e, em seguida, responderam um questionário detalhado dando notas baseadas na sua experiência. E é por isso que nós escolhemos aqui um profissional do Cicred, esta importante instituição financeira cooperativa que atua no Brasil para dar essas informações, para comentar um pouco sobre crédito agrícola, crédito rural. O que o produtor rural deve fazer antes de fechar o seu negócio. Mas antes, eu gostaria de apresentar aqui um material muito importante também. Nós, do Norte Agropecuário, nós temos, obviamente, sempre a intenção, o objetivo de atuar visando levar informações técnicas, de experimentos, de tecnologias agrícolas para que os produtores possam produzir mais e melhor. E, recentemente, nós fomos convidados para conhecer o Centro Administrativo do Cicred em Porto Alegre. E, também, nós estivemos no interior do Estado, no berço do cooperativismo financeiro do nosso país. E agradecemos e muito ao Diogo Pelissário, que é o superintendente do Cicred no Tocantins e também ali atua muito na região norte. Ele que nos fez o convite e ficamos com muito privilégio de participar e acompanhar toda a história do cooperativismo de crédito no Brasil. E, naquela oportunidade, nós tivemos também o prazer de entrevistar o João Tavares, que é o executivo, um dos principais executivos financeiros do país, na época até então, diretor executivo do Centro Administrativo do Cicred em Porto Alegre. O João Tavares, ele concedeu uma entrevista e falou na oportunidade sobre a questão do que o produtor precisa no momento de finalizar um contrato, um contrato de crédito. O João Tavares, hoje, é presidente executivo do Banco Cooperativo Cicred. No período que estivemos lá no Rio Grande do Sul, há dois anos, ele respondia pelo Centro Administrativo da empresa em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Vamos ouvir o que o João Tavares disse na oportunidade. Nós discutimos com ele o modelo de cooperativa de crédito, que para ele tem como um dos diferenciais para os produtores rurais possam obter financiamento para suas atividades, é este modelo. Por quê? Estar próximo do produtor é o diferencial do modelo, que entende o tempo, o ciclo econômico do produtor, e o que tende a reduzir a burocracia. Então, este foi um tema que abordamos com o João Tavares, que é um dos principais executivos financeiros do nosso país. Vamos ouvi-lo. A diferença do modelo cooperativo para outros modelos de organização é que, na cooperativa, o associado participa do negócio. Ele é o dono do negócio. Então, a cooperativa existe para servir o associado. Então, isso implica em uma proximidade muito maior com o associado, em conhecer a atividade que ele exerce, conhecer a dinâmica econômica dele, acompanhar a atividade dele. Então, este é um diferencial competitivo bastante importante do modelo cooperativo, e no caso do Cicred. Isto tem também resultados lá na relação, quando a gente fala de crédito rural, porque o crédito rural é um financiamento um pouco mais complexo, não é um financiamento simples como um cheque especial, um cartão de crédito. Ele tem toda uma relação com o projeto, com a atividade do produtor rural, e para isso existe conhecimento, existe proximidade. Esse talvez seja um grande diferencial do modelo cooperativo. Ao estar próximo do produtor, entende o tempo, o ciclo econômico daquele produtor, o que tende a reduzir um pouco a burocracia. É lógico que quando a gente fala em burocracia no crédito rural, é importante alertar que muitos dos documentos das exigências normativas não são impostos pela infecção financeira, são impostos pelos próprios programas. São programas que têm apoio do governo federal, então o governo exige alguns documentos para financiar, para fazer o financiamento do crédito rural. A grande vantagem do modelo cooperativo é que, dada a proximidade, se exige menos tempo para fazer as análises de crédito. A gente está inserido na dinâmica econômica da região, a gente consegue entender e atender de uma forma um pouco mais ágil, um pouco mais próxima. Este, portanto, o João Tavares, ele que atualmente, ele é o presidente executivo do Banco Cooperativo Cicred. O João Tavares falou conosco recentemente quando estivemos no Rio Grande do Sul a convite do próprio Cicred, e repito aqui o agradecimento ao Diogo Pelissário, que é superintendente do Cicred no Tocantins, e pudemos conhecer a história do cooperativismo financeiro no nosso país, que é uma bela história. Todos os detalhes deste tema estão no www.norteagropecuario.com.br. Começa agora o Norte Agropecuário. As principais notícias do agronegócio, orientações, cotações, agenda de eventos e muita informação útil a você, homem e mulher do campo. Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Eu chamo a atenção para que vocês, ouvintes, vocês principalmente produtoras e produtores rurais, possam prestar muita atenção nesta conversa com o senhor Múrcio Roberto Ferreira, ele que é gerente da agência do Cicred em Palmas, capital do Tocantins. O tema é orientações para produtores e produtoras rurais quanto a empréstimos, a contratos, enfim, no momento que o produtor necessita de mais e mais informações mesmo, para que possa concretizar um negócio que não vai te atrapalhar, e sim com o objetivo deste negócio ser para, obviamente, ajudá-lo em uma necessidade ou até mesmo na expansão de seu trabalho no campo. Múrcio, muito obrigado por sua participação primeiramente, um bom dia. E já a primeira pergunta, eu gostaria que você falasse, explicasse, orientasse o produtor, o que ele deve fazer antes de buscar um empréstimo, antes de assinar o contrato, o que ele tem que colocar ali na ponta do lápis para a realização deste negócio? Quais as orientações que o senhor oferece neste momento aqui no nosso programa Norte Agropecuário no rádio, na Jovem FM? Mais uma vez, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Cristiane, bom dia a todos os ouvintes do Norte Agropecuário. Primeiramente, o produtor precisa ter o seu cadastro atualizado na instituição financeira, fazer todo o levantamento da sua propriedade, levantamento das suas fichas de gado, das áreas onde ele produz, os contratos que ele tem de parceria, contratos de arrendamento, fazer todo o levantamento dos bens dele e de onde ele faz a sua produção, apresentar e atualizar o seu cadastro junto à instituição financeira. Após isso, que é feita toda a análise de crédito, de capacidade de pagamento, e dentro do Cicred a gente tem um time habilitado para poder dar essa consultoria, para poder estar orientando, para poder estar conversando e vendo qual a melhor oportunidade, qual a melhor linha que vai enquadrar para cada situação. Porque às vezes o produtor precisa de uma linha de investimento, mas a longo prazo, às vezes só o custo da produção dele é um custeio para custear a produção, custear a produtividade da fazenda, a propriedade rural dele. E hoje a gente atua em todas as linhas, em todas as frentes. E pode contar com o nosso time, que está especializado, para poder dar o melhor atendimento para cada situação e para cada demanda. Então, a principal necessidade que o produtor precisa, aquilo que mais precisa deixar sempre atualizado, é o seu cadastro junto com a instituição financeira. Esse é o principal, é o essencial. Atualmente, como está esse aspecto, diríamos, burocrático de uma transação? Houve avanços na desburocratização para que pudéssemos facilitar ainda mais a vida da produtora e do produtor rural? Vai depender do que ele quer dizer com burocracia de uma transação. A parte do burocrático, quando a gente fala de uma operação de crédito rural, é porque a gente trabalha, todas as instituições financeiras trabalham com recurso que é controlado, que existe ali, recurso do governo, que existem algumas normas e alguma coisa que sai da nossa mão. Exemplo, os órgãos que imitam as certidões, os cartórios que fazem o registro das cédulas. Então, é algo que não fica na instituição financeira. Então, isso depende de outros entes, outras partes. A vantagem para o produtor, que hoje, tem diversas linhas que vão de financiamentos para várias finalidades. Então, documentações e exigências diferentes, prazos de pagamento diferentes, o que garante que a liberação dos recursos adequados a cada atividade. Existe atividade, existe operação que demanda um pouco mais de documentos, em documentos para garantir ali a sustentabilidade do negócio, garantir que aquela fonte esteja sendo aplicada da maneira correta. Então, toda a gestão financeira, ela é muito fiscalizada na aplicação correta desses recursos. Então, se, como falei antes, o associado tiver a documentação, o cadastro dele, tudo muito bem atualizado, dificilmente ele vai ter burocracia, dificilmente ele vai ter problema nem para apresentar e para acessar as operações de crédito. E o Cicred, como lida com essas opções de crédito aos produtores? E também, quais as vantagens, as opções, os programas e o apoio em termos de, vamos colocar aqui, uma consultoria aos seus cooperados? O Cicred apoia a necessidade de cada produtor com a solução de criativa para auxiliar nas despesas dos ciclos produtivos. As vantagens, sem dúvida, é que o produtor consegue comprar equipamentos, investir em sua atividade, expandir seus negócios. E ao financiar o Cicred, o que sempre a cooperativa estará pensando no sócio, apossibilitando o aumento da produção, expansão da capacidade produtiva e também da diversificação da atividade dele, do produtor e da família. As opções, são mais de 30 opções diferentes, entre investimento, financiamento, custeios, comercialização, ajuste de fluxo de caixa, dentre outros com foco ao fomentar a atividade rural e consequentemente a movimentação da economia local e também do país. Hoje o Cicred é a segunda instituição em que mais empresta no crédito rural no país. Múrcio Roberto Ferreira, gerente da agência do Cicred em Palmas, capital do Tocantins. Muito obrigado por sua participação, seus esclarecimentos, suas orientações aqui no nosso programa. Muito bom dia e estamos sempre com os microfones abertos aqui na Jovem FM. Até a próxima! Este ano de agradecer a oportunidade, agradecer o espaço e também para anunciar, nenhuma novidade para vocês, que a gente está abrindo a nova agência aqui em Palmas, aqui na Avenida JFK, e essa agência exclusiva para atender o público do agronegócio, com equipe especializada, com vários gerentes para atender cada nicho desse mercado, toda a cadeia produtiva, todas as empresas do agronegócio. Então nos colocamos à disposição, agradeço o espaço e contem conosco, contem com o Cicred, para poder atender todas as demandas de vocês, toda a demanda que o pessoal tiver, todas as dúvidas. E a gente quer poder estar crescendo aqui no Estado, crescendo com o agronegócio, em que move com certeza o nosso país. Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo. Todos os detalhes deste assunto vocês encontram no www.norteagropecuario.com.br O Cicred tem soluções financeiras completas para você. Abra uma conta e um futuro. Venha para o Cicred. Gente que coopera, cresce. O que faz a lavoura crescer ou o gado engordar? Trabalho, dedicação, persistência, coragem. O Grupo J. Demito acredita nos valores e na força de quem trabalha no campo e oferece o melhor calcário agrícola da região para a calagem da sua terra. Grupo J. Demito. É mais força na sua terra e mais resultados para você. Acesse jdemito.com.br Acordo de manhã cedinho com galo cantando em pleno alvorecer Acendo no fogão braseiro pra coar café ver o dia nascer Arrei o meu cavalo baio, ponho um imbornal, uma rapadura E pra comer com charqueado também levo litro de uma pinga pura Cavalco pela natureza, o gado no pasto eu vou tocando Seguro o estouro da boiada, tenho todo o campo sob o meu comando A sombra de uma quaresmeira, paro às onze horas, saco minha navalha Pra pita meu cigarro, pico, corto, fumo fino, enrolo na palha Programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo Você ouviu o programa Norte Agropecuário, o produtor no rumo certo Acesse jdemito.com.br